Hoje a gente tá bruto aqui ó, estamos como eu, Triceratops, já tô vendo ali um argentinosauro, eu sei que tem uma manada gigantesca de argentinosauros aqui pra frente, eu vou deitar um pouquinho aqui antes disso, recuperar. Tem um Uta Raptor aqui, e o cara tá tentando me caçar, ó ele aqui ó. Ah, já foi pro outro lado, agora vai pro outro lado, não vai poder me seguir aqui, vamos dar a volta, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar ele sair da água, que tá vindo pra cá ó, vou dar só uma na cabeça dele, se liga. Ah, ficou preso agora, não consegue voltar aqui, vem, ué, ó tá indo pro outro lado. Vamos aproveitar e descansar um pouquinho enquanto isso, aí ó, olha lá ele. Muito bom, tá indo embora agora. Agora tem um argentinosauro indo atrás dele. Aproveitei aqui, peguei algumas habilidades, perfeito. Bom, já tô em pé e vambora, estamos aqui como o poderoso Eutriceratops. Caraca, velho, ó, 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 potente. E pelo que parece, ele tá tomando água lá ó, e o argentinosauro tá vindo pra cá. Bom, eu tô indo pra essa direção aqui, porque eu sei que tem uma manada de argentinosauros, então, vamos chegar ali pra dar uma olhadinha, vamos tentar encontrar uma galera, daqui a pouquinho vai ficar de dia, mais claro. E a gente acabou de deixar aqui o laguinho, beleza? Vamos seguir adiante. Vou dar só essa aceleradinha aqui pra poder me afastar o máximo possível. É que Eutra, embora não seja muito poderoso, ele incomoda bastante. Acabei de chegar aqui no centro e o que que eu enxergo? Claro, a manada de argentinosauros dando pisão e batendo em todo mundo. O que é irado, então bora participar. Já vou tentar dar um auxílio aqui, eu tô vendo que tem um megalânia ali embaixo, tentando morder um deles. A manada aqui de argentino tá sinistro. Olha só, tem um aqui em cima, vamos tentar pegar. Ah, não dá pra subir. É, não dá. Ó o cara, velho. Olha só, tem um alossauro ali atrás também. E... Eu acho que... Nossa, derrubaram aqui o argentino. Eita! Cara, foi um rex ainda. Ih, tá tomando rabada ali o rex. O outro aqui tomou também. Caraca, velho, o que que tá acontecendo? Rabada pra toda parte. Vamos pegar esse aqui, ó. Toma. Vou dar no meio dele. É, ah, saiu correndo agora. Beleza. Tem até herbívoro atacando herbívoro. Olha o estego ali, ó. Dando rabada. Hoje é um dia de caos. Eu vou chegar nesse aqui. Toma. Aí, ó. Dei no meio dele. Aí, mais uma. Aí, mais duas. Mais três. Perfeito. Saiu correndo agora. Ha, ha. Ó o argentino, eu tô com medo dele me morder. Tá, vamos correr pra cá. Ali, ó. Ih, rapaz. Não dá pra ir ali no meio. Meio perigoso. Vamos dar a volta. O passo aqui vai dar uma cabeçada. Vamos recuperar um pouquinho. Aí, enquanto isso. Deitamos aqui. E recuperamos. Caraca, o quanto de argentino não tem precedentes aqui, ó. Ah, ah. Ih, o cara invadiu ali, ó. Que isso? O cara invadiu ali. Nossa, eliminaram. Opa, e tá vindo pra cima de mim. É rebelião dos argentinosauros. Eita, nossa. Pisaram ele. Eu vou tentar ajudar pra, né, ser parceiro. Ó, chegar correndo aqui. Toma. Aí, cabeçada. Eliminei. Ha, ha, ha. Vou dar amizade. Sou amigo de vocês, galera. Sou amigo. Aqui, ó. Ó, amigo, amigo. Aí, pronto. Opa. Ó, Teresina. Sai, Teresina. Aí, ó. Dando cabeçada nele. Mais uma cabeçada. Ó, o cara. Ah, deitou. Beleza. Ele só aceitou. Ah, mal faz. Ele tentou me dar uma rabada e acho que ia ficar por isso mesmo. Ó, passou o Strutium Mimo aqui. Tem mais alguns argentinos lá lutando. Caraca, olha aquilo. Os crocodilos tudo atacando. Eita, nossa. Derrubaram um. O Espinão derrubou um. Caraca. Mó guerra, velho. Rebelião e guerra. É disso que a galera gosta. Ha, ha, ha. Os caras tão tão loucos que eles tão atacando entre si até. Tem ali um argentino que tava metendo a patada no outro. Eita. Correu pra lá agora. Beleza, né? O Espinão ameaçou. Vamos chegar ali na moita. Olha só aqui, ó. Chegou mais um agora atacando. Derrubaram ali o Dragão Office. E eu tenho que tomar cuidado pra não sobrar pra mim. É verdade. Caraca, será que eu ajudo? Eu vou tentar ajudar. Ai! Nossa, chegou aqui, ó. Vamos dar rabada. Vamos dar rabada. Aí, mais uma rabada. O cara colado aqui em mim, velho. O cara colado. Socorro. Ha, ha. Aí, dei mais uma rabada nele. Mais outra. Vou derrubar. Vou derrubar. Aí, derrubei. Ha, ha. Só na rabadinha. Oh, calma aí, agente dinossauro. Gi, vai com calma, cara. Nossa, velho. Me cercaram aqui ainda. Batalha frenética. Toma. Cheguei dando... Cheguei dando cabeçado. Vamos dar um base aqui. Aí, caiu. Um eliminado. Vamos ajudar aquele ali, ó. Toma. Aí. Ei, tomei. Tomei que eu fiquei desnorteado quase. Ha, ha, ha. É, infelizmente não vai dar pra ajudar porque... Ele já faleceu, no caso. E eu espero que esse caixa não tenha ressentimento. Calma. Vou dar amizade pra ele. Ha, ha. Tá, eu acho que ficou por isso mesmo. Vamos deitar aqui. Ih, rapaz. Oh! Que é isso? Ha, ha. Não. Não, caraca. Não. Ah, sai. Não. Me eliminaram. Não. Não, Deus. Não, Deus. Por favor, não. Não. Nossa. Caraca, velho. Chegaram, fizeram um montinho em mim e me eliminaram. E agora tem uma Argentina indo pra lá ainda. Os caras querem tomar aquele território, pelo que eu tô vendo, né? Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Foi só a loucuragem. Foi só a batalha. Foi frenético. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque foi irado. Ainda mais com essa guerra aí de argentinosauros. Olha ali. Ainda tô lutando, velho. Tá chegando mais agora. Mas, bom, então é isso. Valeu e fui! Frio! Frio! Transcrição e Legendas Pedro Negri